Bom, vamos lá. Hoje estamos trazendo um assunto muito interessante que muitas pessoas nos perguntam, né? Sobre roda de inércia de bicicleta de esquina. Realmente, qual que é a melhor? É a mais pesada? É a mais leve? Como funciona? Quando você fala de roda de inércia, você na verdade está querendo entender qual que é o momento que aquela roda vai gerar no teu pedalar. Porque quando você tem uma roda de inércia, um movimento que te gera o pedalar mais suave, isso é o momento na verdade que está sendo gerado. E tem duas formas de ser gerado o momento. Ou pelo peso dessa roda de inércia. Então, se você tem uma coisa muito pesada, você tem uma dificuldade inicial de sair da inércia. E como a lei, né? De Newton, a primeira lei da inércia diz que aquele corpo, quando ele tem uma tendência, né? De manter no estado em que ele se encontra, quando você sai da inércia, você tem que fazer uma força mais forte. Só que quando ele entra naquele movimento, ele também tem uma tendência maior de se manter. Isso gera o momento. É igual uma bicicleta de rua, quando você vai sair daquela dificuldade, depois que ela pega a inércia, você é mais fácil de se manter. E a turma quer trazer, né? Quando você vai usar, você quer trazer essa sensação também pra tua bicicleta de spinning. E aí que todo mundo falou assim, ah, então a roda mais pesada é melhor porque vai me dar uma sensação, um momento mais próximo da bicicleta de rua que vai manter aquele movimento. Porém, essa não é a única forma de se criar momento, né? Pela física. A outra forma de se criar momento é pela velocidade. Então, se você também tiver uma roda de inércia não tão pesada, mas que ela rode muito rápido, ela também gera um momento pra vocês. Então, dando exemplos pra vocês, né? Existem rodas muito pesadas, por exemplo, a nossa da Body Bike é uma roda em torno de seus 18 quilos. Então, qualquer roda acima de 12 quilos já é uma roda pesada, tá? Pra vocês terem uma noção. Mas é uma roda de 18 quilos, mesmo porque ela tem uma resistência mecânica que tem diversos benefícios nisso. Porque também isso é outra coisa que as pessoas falam, né? Qual que é a melhor? Mas isso é pra uma matéria, pra um outro vídeo. Mas o que é melhor? É o magnético ou a resistência mecânica. Mas hoje eu tô falando só sobre o peso da roda de inércia. Então, existe essas bicicletas com rodas pesadas que geram um movimento natural, um momento natural e existem rodas muito leves. A Kayser, por exemplo, que é uma marca conhecida, ela tem uma roda de inércia de 3 quilos, 4 quilos, se eu não me engano, por aí. Acho que é em 3 quilos, em torno de 3 e 4 quilos. Só que ela tem uma rotação da roda de inércia dela 11 vezes. A cada pedalada que você dá, ela gira 11 vezes aquela roda de inércia. Então, isso gera um movimento, um momento também, uma fluidez no pedalar. E aí existem questões de prós e contras entre uma coisa e outra. Mas o mais importante que eu quero dizer, isso não é apenas o peso da roda. Tem a ver com todo o sistema de catraca, todo o sistema de polinhas que existem, pra você falar que é uma bicicleta que é boa ou ruim. Então, não é uma coisa preto no branco. E essa informação, e por isso que é importante procurar uma loja, procurar um vendedor, entender qual que é o peso, mas também qual que é o movimento, o momento daquilo lá, qual que é a catraca, qual que é a qualidade. É experimentar a bike. Então, ir numa loja que tenha bicicleta, poder experimentar, sentir que aquilo faz, se aquilo lá condiz, se você sente uma suavidade no movimento e um momento também no pedalar. Tá bom? Um abraço pra vocês. Vamos ver se a gente traz mais dicas aí no futuro.